Primeiro eu quero agradecer por ter aceitado o nosso convite de estar aqui falando um pouco da cidade de Alto Garças. Bom dia para a senhora. Bom dia, bom dia Luiz Otávio. Quero aqui dar um bom dia a todos os telespectadores aqui da TV. Agradecer pelo convite, agradecer por estar no nosso município. A gente vê tantas reportagens, tantas informações para a população. Isso é muito importante. E é a primeira vez, pelo menos de um bom tempo, que o município recebe a visita de um governador aqui no município. E ele veio trazer muitas notícias positivas para a gente. Sim, sim. Para nós foi uma alegria muito grande receber o governador, a comitiva. Tinha os senadores, tinha o deputado federal, deputado estadual. E assim, para nós, uma satisfação em recebê-lo. Foi muito rápido a passagem, mas ele fez questão de vir na nossa cidade. Ele foi até Altaraguaia e veio até Alto Garças, que seguiu para Torichorel. Então, assim, além das boas notícias, eu acho que é importante eles conhecerem o município. E claro, a gente tem a oportunidade, apesar de a gente estar sempre indo a Cuiabá, mas a oportunidade dele estar no município e ver as necessidades do município. Então, a gente teve ali, eu acompanhei eles de Altaraguaia até aqui. E nesse tempo, a gente consegue estar passando um contato mais pessoal ali, falando da realidade do nosso município, o que a gestão pretende fazer. Então, isso foi muito gratificante para mim, como sou uma gestora nova. Então, para mim, assim, me senti muito, muito, assim, eu até me emociono, porque, assim, a gente, é um mundo muito novo ainda, né? Então, a gente, infelizmente, o prefeito não estava, tinha uma viagem já marcada e coincidiu a data. Então, eu fiquei à frente dessa comitiva com eles no município. Bom, Angelita, e ele trouxe alguns convênios, assinatura de alguns convênios, né? Vamos falar para a população aí um pouco mais voltado sobre esses convênios aí, né? Quais foram? Tá. Então, nós temos, na verdade, foram dois convênios, né, de asfalto. Um, que o deputado Juarez, Juarez Costa, deputado federal, nós tivemos em Brasília, ano passado, em novembro, solicitando que ele nos ajudasse. Ele perguntou qual era o convênio que nós tínhamos, qual era o projeto que nós tínhamos. Eu falei, tem um projeto pronto de asfalto. Ele falou assim, então, entrega para mim, Cuiabá, que nós vamos lá e eu vou conseguir. É um trabalho que eles estão fazendo, entre o governo federal e o estadual, né? Eles fizeram essa parceria para firmar o convênio aqui. E ele nos garantiu os dois milhões e meio, que é para a região do Novo Horizonte, Maçonaria, né? Para a gente conseguir fechar todo o bairro. Então, agora foi todo um processo, né, de documentação, de cadastro, de aprovação e formalização. Então, esse foi o que nós assinamos. E aí, também, eu tinha, início do ano, o senador Wellington, o assessor dele entrou em contato comigo e perguntando se estava disponível um milhão na CINFRA, se nós tínhamos o projeto. Eu falei assim, vamos conseguir o projeto. Então, assim, a gente, como já estava, já temos a empresa contratada responsável pelos projetos, entrei em contato e pedi, ó, preciso de um projeto de um milhão para a gente conseguir essa emenda do senador. E conseguimos, que nós colocamos as três ruas no bairro Mangueira e duas avenidas na Vila Morena. Então, entramos com a contrapartida e deu certo, né? Vieram que assinaram esse convênio também. Bom, Angelita, a gente sabe, né, vamos focar nessa questão de asfalto, que é o que a gente aqui, como meio de comunicação, a gente mais recebe, né, pelos nossos telespectadores através das participações. Você já falou para a gente que tem todo um trâmite, inclusive em matérias que nós exibimos aqui, mas é meio que improvável trabalhar com datas? Como que funciona esse negócio? Eu vou ser bem simples, como que funciona esse negócio lá na prefeitura? Então, nós estamos, né, nós temos já licitado, que é o projeto de cinco ruas de pavimentação, que é aqui no Novo Horizonte, que é um convênio, que é uma emenda de 2019 do senador Jaime, e esse já foi licitado. Só que como é um convênio federal, ele depende da Caixa autorizar a ordem de serviço. Então, já foi feito, eles pedem uma relação de documentos, né, a parte da engenharia e dos convênios já repassou, junta, enfim. Está nessa fase só para autorizar, eles checam a documentação, autoriza a ordem de serviço. Então, acredito que essa semana aí, a gente, se Deus quiser, já vai, o prefeito vai poder dar a ordem de serviço para começar. Fora isso, agora é esse que nós assinamos. Então, foi assinado, ele é um convênio estadual, apesar de veio verba do governo federal, mas eles fizeram essa parceria com o governo estadual. Então, os convênios são estaduais. É mais fácil, por quê? Porque a gente não depende, não envolve recursos, como não é federal, não envolve a Caixa Econômica. Então, fica entre o município e o estado, é mais tranquilo. Eles já depositaram, aí esse convênio é assinado, é publicado e é inserido no sistema e já depositam o dinheiro. O governador Mauro Mendes, ele é muito sério na gestão dele. Então, todos os convênios que ele faz, que ele assina, ele já tem o dinheiro pronto para pagar. E até fugindo um pouquinho aqui, no bate-papo nós, vindo de Altaraguá, ele falou que quando ele foi prefeito, ele sofreu com isso. E que por isso que hoje ele é sério, porque ele ganhava recurso e o governador não cumpria. E aí acabou que ele tinha que fazer com o recurso próprio da prefeitura. Então, ele falou, todos os meus convênios, todos os convênios que o estado assina, o dinheiro está em Caixa. E, de fato, nós já recebemos e estamos só passando agora para o setor de licitação para licitar. Tem o prazo de 15 dias, mas, enfim, para homologar é 30 dias. Então, acredito que no próximo mês a gente consiga finalizar para estar executando. Sobre a obra da praça, como que estamos? Então, só voltando ali, cortando você um pouquinho, com relação à obra da praça, não só do Novo Horizonte. Nós temos aqui o bairro da Mangueira, que são aquelas ruazinhas que o pessoal cobra, muitos moradores são, né, que na época foram feitos e ficaram esse asfalto ali. E lá na Vila Morena, que também é uma cobrança dos moradores lá, aquelas duas avenidas, que também vai beneficiar todo o bairro ali, né. Então, assim, a gente fica muito feliz de conseguir dar essa qualidade de vida para a população. Fora isso, nós também já vamos lançar outro projeto que já está pronto, que é abaixo do PA. Esse também já vai ser licitado junto. Então, nós vamos ter quatro projetos de pavimentação aí, que vai acontecer nos próximos dias. Voltando, vamos falar da nossa praça. A praça está lá, a empresa está trabalhando, né, a gente pediu para que ela acelerasse esse processo. A gente sabe que obra sempre, né, acaba tendo, eles têm um prazo a cumprir, mas a gente sabe que acaba tendo os imprevistos, enfim. Mas a empresa está dedicada, está empenhada, eu acredito que eles vão fazer, assim, entregar antes do prazo, com certeza. Vamos falar agora do parque ecológico ali também, como que estamos naquela função do parque ecológico? A gente sabe que ele está fechado para visitação de público, mas as obras continuam, a gente pode perceber que tem bastante maquinários ali trabalhando? Sim, sim, a empresa já retomou a obra, também ela é uma obra federal, então tem todo esse processo, né, eles ficaram parados um período por conta de documentação e foi regularizado e eles já retomaram a obra. Então, eles estão lá, estão fazendo a cobertura, eu vou estar lá visitando essa obra também, mas eles já estão fazendo a cobertura ali dos vestiários. Vamos falar de um assunto polêmico agora aqui, que tem virado, já virou notícia aqui na TV Rio Garças, inúmeras vezes, desde março, né, nós viemos falando disso aqui, que é a situação da água do nosso município, né, a gente é cobrado, eu acho que é importante também a gente querer saber, né, da senhora como vice-prefeita, como que está essa questão. Então, Luiz, a água, a gente sabe que, assim, na verdade, autogarças, esse problema não é de agora, né, a gente sabe que já vem de gestões anteriores. Então, tínhamos um problema lá atrás com a falta de água, né, sofreu em 2020 com a falta de água e a gestão iniciou aí o trabalho para que aumentasse os reservatórios, os postos artesianos, enfim. E esse ano tivemos a alteração na coloração, né, e, assim, nós como gestão, prefeito sempre atendeu, eu sempre atendi, todos que vieram nos procuraram, né, saber a verdade. Nós não estamos aqui para maquiar e nem para mentir para a população de forma alguma. Quando eu disse, em algumas vezes que eu falei que a água, eu, se a gente tomaria, se a gente indicaria, sim, porque a gente está respaldado nos laudos, né, então nós temos empresas que trabalham, que são empresas sérias, que respondem por qualquer ato, né, e temos a vigilância sanitária do município que repassa também para a regional. Então, tudo isso foi acompanhado, né, então a gente sabe que teve um transtorno, claro que teve essa coloração, ninguém gosta de receber uma água que não seja transparente, mas, assim, nós estamos, vimos a necessidade agora do que a autogarça já tem que ter uma estação de tratamento, né, porque nós temos a ETA, mas ela ainda tem que ser readequada. Temos o filtro russo, nunca foi feita uma manutenção, nós já compramos, já estamos, deve estar chegando esse material para essa manutenção do filtro russo, e estamos correndo atrás agora do projeto propriamente da ETA, né, já entramos em contrato, já veio o responsável, os engenheiros responsáveis analisaram o terreno, que é a nossa preocupação, se ali daria, comportaria, se nós teríamos que mudar para outro local, e ali já comporta, a gente já tem a certeza disso. Temos o reservatório de 800, que a gente já vai estar iniciando essa obra também, e a intenção é o quê? É melhorar, né, eu acho que a gestão tem que ter o compromisso de dar uma água de qualidade para o município. Mas lembrando, pessoal, que o compromisso, a obrigação do DAE é até o cavalete. Do cavalete para dentro da sua casa, a responsabilidade é de cada um, né, então nós sabemos que estávamos com uma sujeira, cada um tem a responsabilidade de limpar a sua caixa d'água, né, e aí a gente recebe informações, ligações, mensagens, e nós estamos indo em logo. Então, assim, quero agradecer o seu Marcos, de imediato, assim que ele ver qualquer notícia, ele vai, ele liga, ele vai atrás, e assim, o nosso espanto é que a água do cavalete está limpa, dentro da casa que ela está suja, e aí a responsabilidade não é nossa, né? De fato. Como que está os casos de casa populares aqui, que também é um outro assunto, né, aqui no nosso município, como que estamos isso aí? Então, também é um outro assunto que é, assim, até importante a gente estar passando para a população, porque nós tivemos a visita do deputado Max, e ele, né, nos contemplou que ia estar auxiliando a nós com 50 casas populares. E aí a população já ficou, né, todo mundo, eu quero, eu quero, enfim. Nós sabemos que há mais de 10 anos, né, não são entregues casas populares para a população. Hoje a demanda, ela passa, se for ver, de 700, 800 imóveis. Mas nós temos que começar. Então, assim, essas casas que são a parceria com o governo, ela tem um trâmite a ser seguido. Nós precisamos, o quê? Regularizar o terreno, fazer o desmembramento das matrículas, tem uma série de documentação para ser juntada, para depois ser aprovado e aí vir efetivamente o recurso. Então, não é hoje, amanhã, isso é um processo. Nós sabemos aqui que o nosso município vizinho, Altaraguaia, tem, ficou mais de um ano para regularizar essa documentação e conseguir assinar o convênio. Então, assim, nós acreditamos que esse ano a gente quer fazer, até porque é um ano político, agora para-se todos os convênios, né, inicia só final do ano. Então, é o prazo que a gente tem para correr atrás e deixar isso pronto, né. Outra coisa, não preocupe, pessoal. Hoje, eu falo que antigamente, né, poderia até, ah, mas era escolhido, isso, aquilo, enfim. Hoje nós, as coisas mudaram. Então, hoje a transparência, ela tem que ser maior. E vocês podem ter certeza que a Secretaria de Assistência Social será transparente contra essas escolhas ou sorteios, né. Será feito, tem que ser feito, né, uma classificação por categorias e dentro das categorias serão sorteadas para as pessoas que fazem jus àquela categoria. Então, isso vai ser feito ao vivo, vamos ser feitos, vamos dar uma total transparência possível. Está sendo organizado já o Conselho de Habitação, porque são as pessoas que vão estar ali propriamente assinando as atas, acompanhando esse passo a passo. Há um questionamento sobre as 101 casas de 2018, né. Foi feito, na época, um projeto, foi feito um levantamento, mas não foi passado na Câmara, né. A gente não teve essa aprovação e nós perdemos o convênio, né, que era, tinha prazo, né. Tudo que se lança tem prazo e, na época, foi perdido esse prazo. Então, assim, ah, mas eu vou ter que fazer um cadastro de novo? Vai ter que fazer o cadastro de novo. Aquele lá, o que a gente vai fazer? Já tem, como tem a lista, tem telefone de todo mundo, claro que será a entrada em contato, porque aquelas casas são as casas financiadas pela Caixa. E nós também estamos correndo atrás desse projeto também. Por quê? Porque tem muitas pessoas que preferem, né, nós temos essas 50 casas que serão doadas, nós já ganhamos mais 50, mas, assim, como a gente vai correr atrás, vamos deixar pra... Estou divulgando, mas a gente vai fazer um trabalho todo de divulgação melhor sobre isso. E estamos correndo atrás também dessas outras casas financiadas, que é um projeto que também é a longo prazo. Quem tem fundo de garantia, a prefeitura vai entrar com o terreno, e é aquele processo que era... que foi feito lá em 2018. Então, assim, a prefeitura entra com o terreno, né, ajuda, porque uma parcela aí de 400, 500, 600 reais é o que a pessoa paga no aluguel, e aí vai estar pagando a sua casa. Então, nós também estamos correndo atrás desse programa, porque daí são... a previsão de que sejam feitas mais 200 casas dentro desse programa. Mas, assim, tenham calma, que tudo será divulgado com prazo, pra todo mundo poder ter a chance de acontecer. E aí E aí Tchau, tchau.